Trilhas Iterativas Vendas Online Dinâmicas Aula 2 Mindset para Vendas Online Os nossos objetivos de aprendizagem da vez são Aprender que, para todo tipo de atividade profissional, há uma estrutura de pensamento para a ação. E entender que, para vender online de maneira profissional, é necessário assumir um papel. Vamos então com o nosso texto de discussão. Você sabe o que é Mindset? É uma palavra da moda e muito em voga em meios profissionais por ser algo de valor. Apesar de muitos não utilizarem esse conceito como se deveria, Mindset significa estrutura mental e sua aplicação envolve utilizarmos uma forma ou maneira de pensar para fazer algo ou desenvolver algum tipo de atividade. Mindset não é somente uma ferramenta de autoajuda como alguns fazem parecer, apesar de fazer parte, sim, da psicologia geral e de negócios. Trabalhar ou agir com base numa estrutura de pensamento é, ao mesmo tempo, assumir um papel e uma disposição. Dizemos que toda atividade profissional engloba um ou mais Mindsets, porque a nossa vida envolve assumir papéis e funções sociais de todos os tipos e maneiras. Sem isso, aliás, não haveria qualquer base para convivência. E repare que assumir papéis não é como assumir máscaras. Essas duas coisas fazem parte do nosso jogo da vida, mas são bem diferentes. Existe uma única maneira de viver ou conviver? De você cumprimentar uma pessoa, dar um sorriso ou apertar as mãos? Existe uma única maneira de exercer uma profissão? De aprender um assunto ou fazer uma atividade? Não, não e não. Para todas essas perguntas. E é isso que queremos dizer com assumir um ou mais papéis naquilo que fazemos. Somos pais, mães, empregados e empregadores que assumem papéis. Ou, usando outra palavra, posições conforme entendemos uma situação na qual estamos envolvidos e temos de tomar alguma decisão. Nós ainda possuímos aquele papel principal, mas perceba que, pela liberdade de decidir, podemos atuar nas situações da maneira como acharmos melhor ou mais conveniente. Dito isso, e falando de vendas, conseguimos entender melhor porque algumas pessoas vendem mais do que outras, ou ainda, porque algumas vendem e outras simplesmente não. Qual é o seu caso? Se está conseguindo vender, deve ter percebido algo importante. Sua atitude em relação às vendas. Se não está vendendo, eis aí um motivo bem provável para a questão. Seria falta de motivação, estrutura ou incentivo? Talvez, mas só talvez essas coisas. Uma vez que, em nosso cenário atual, as pessoas estão passando por muitas necessidades e elas realmente tentem se adaptar e depender daquilo que empreendem, fisicamente ou online. Por isso, falamos da apropriação de um novo mindset, ou estrutura de pensamento para vender online. Qual é a sua estrutura? Por mais que isso seja óbvio, ainda vale como um insight valioso e necessário para nossa compreensão. Um vendedor deve pensar como vendedor para agir como um. Assim também um atendente, uma médica, uma mãe ou um professor, por exemplo. Sabe essas três questões que acabamos de levantar? Ação, motivação e perspectiva? São a chave por trás de um bom mindset. Pois representam o que você faz, por que você faz e quais resultados deve esperar disso, respectivamente. Daí que você passe a utilizar esses conhecimentos como parte de suas práticas. Talvez seja isso o que faltava para virar aquela chave. Como última dica, por que não anotar isso em post-its? Ou deixar em algum lugar visível uma mensagem para você com essas definições? Tenha em mente que vender online e vender bem, ou seja, de maneira profissional, depende que você queira fazer isso e busque se qualificar como em qualquer coisa que façamos na vida para alcançar resultados além do comum ou amador.